Portugal volta a implementar medidas de lockdown em Lisboa Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Viva Viagens A Viva Viagens e Vantagens tem os melhores preços de passagem pessoal Quem precisar de passagem para qualquer lugar do mundo Seja para o Brasil ou para qualquer outro país Quem quiser conhecer Portugal Faça sua cotação com a Viva Viagens Que garante os menores preços do mercado Além de cobrir outros orçamentos Quem quiser o contato está na descrição do vídeo Ou no primeiro comentário do vídeo Agora vamos assistir nosso vídeo Olá futuras e futuros portugueses Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo Eu sou o Thiago Sniper Vivo aqui em Portugal Compartilho um pouquinho do meu dia a dia e minha rotina Com você que está aí assistindo Então se você acabou de chegar no canal e é novo aqui Se inscreva, compartilhe com os amigos Ative o sininho para receber todas as notificações E você que não me segue ainda no Instagram No Instagram é Thiago Sniper Também me siga no Instagram Que lá tem coisas que eu não posto aqui no Youtube Um cumprimenta o outro Então vamos lá galera Antes que venham falar para mim Thiago você é pessimista Thiago você é não sei o que Thiago não sei o que lá Antes de ficar reclamando Vamos assistir o vídeo até o final Entender o contexto disso daqui E lógico Sempre uma opinião ou outra Sempre é muito bem vinda E eu sou aberto a isso Eu não sou chato para esse termo Eu acho que opiniões ok Ataques são outras Então vamos lá Ser centrado na notícia Eu simplesmente vou trazer a notícia Que está aqui Acabei de ler Essa é o ontem à noite Na verdade eu li o ontem à noite A notícia Hoje eu já li em vários jornais Essa notícia Porém eu quero trazer aqui para vocês Essa notícia Não estou afirmando nada E não estou sendo pessimista Apenas estou trazendo notícias de hoje Para vocês E de ontem à noite De hoje Referente ao lockdown em Lisboa Volta a fechar tudo em Lisboa Do dia 1º de julho Ao dia 14 de julho Então vamos ver Volta a fechar tudo Será? Como que vai funcionar? Somente em Lisboa Em Portugal inteiro? Então vamos analisar Essa notícia junto Vou passar aí na tela Para vocês acompanharem Pessoas em diversas partes Da grande Lisboa Terão de voltar Para dentro de casa A partir da semana que vem Enquanto autoridades portuguesas Lidam com uma preocupante onda Do novo Nas periferias da cidade Anunciou hoje o governo Moradores de áreas afetadas Da capital Que representam Num total Regiões que não incluem O centro de Lisboa Poderão deixar as suas casas Apenas para comprar Produtos essenciais Como alimentos Medicamentos E para se deslocarem ao trabalho A única forma eficiente De se controlar a pandemia É ficar em casa Sempre que possível Manter o distanciamento social A todo tempo E sempre Manter os padrões De proteção e higiene Disse o primeiro ministro Antônio Costa A jornalistas A medida estará Em vigor Do dia 1 A 14 de julho Quando será revisado Um acordo De um novo documento Ou seja Dia 14 de julho Vão decidir Se vai continuar As restrições Ou se vai reabrir De novo Então no dia 14 de julho Sai uma notícia nova Pelo que eu estou entendendo Aqui da matéria Se eu estiver errado Vocês me corrijam Mas vamos acompanhar O restante Nas 19 áreas Designadas Haverá um limite De até 5 pessoas Para reuniões Comparado com o limite De 10 Na Grande Lisboa E 20 Para o resto do país O anúncio acontece Após o governo Introduzir restrições Na terça-feira Que incluíram Uma ordem Para que a maioria Dos espaços comerciais Da região metropolitana Da capital Excluindo os restaurantes Sejam fechados Às 20 horas Todos os dias Com 40.415 Infecções E 1.549 mortos Pelo Não posso falar o nome Portugal É apontado Como Caso de sucesso Na luta Contra a doença O país começou A suspender As medidas De lockdown Em 4 de maio A minha análise Referente ao assunto Se for verídico mesmo Vamos ver Ali está falando Do Antônio Costa Então provavelmente Eles tem fonte Para trazer essa matéria Não veio do nada Ninguém está inventando isso Então vamos lá Quem tiver alguma dúvida Para ler a matéria Na íntegra Vai estar na descrição Do vídeo Então pode ir na descrição Do vídeo Ler toda a matéria E acompanhar junto comigo E fazer a sua própria análise Mas o que eu entendo Portugal Liberou Do lockdown Que teve o fechamento A quarentena Que foi Todo mundo em casa Sem sair Para diminuir Esse problema todo Deu uma controlada Liberaram As pessoas Para voltarem A rotina Lógico Com segurança Quais seriam As seguranças Usar máscara Em locais fechados Sempre manter A higiene das mãos Tanto que shopping Ginásio Que é a academia Que reabriram Entre outros comércios Restaurantes Reabriram Salvo engano 50% Da lotação Ou seja Um distanciamento Maior entre as mesas Também tem que entrar No restaurante De máscara Somente pode tirar A máscara Quando senta na mesa Para comer Ou beber algo Você vai levantar Da mesa no restaurante Máscara de novo Para sair Para não ter problema De infectar as pessoas Além De ser obrigatório O uso de álcool em gel Antes de entrar Nos restaurantes Normalmente Eles fornecem Isso na porta Para todos os clientes Para não ter o problema Do cliente ir embora Então os restaurantes Já estão agilizando Isso Entre outros comércios Tipo shopping Lojas Já estão fornecendo Álcool em gel Na entrada Você chega Limpa a mão E entra Galera Ao meu ponto de vista Isso Isso é muito mal Não vejo com bons olhos A questão de estar Fechando de novo O porquê Que eu não vejo Com bons olhos É o sinal Que as coisas Não estão correndo bem Não que a atitude Do governo Seja errada Para mim Se tem que fechar Se tem que fazer Tem que fazer O que é preciso Para manter a saúde pública E manter as pessoas bem Não adianta também Abrir a torto direita E dar muito problema Mas eu vejo Que houve muita Falta de educação De certas pessoas Não estou falando Que é brasileiro Português Angolano Não estou dizendo Nacionalidade Estou falando Ser humano Em Lisboa Uns dias atrás Pegaram aí Uma festa ilegal Com mais de mil pessoas Participando dessa festa Agora diz para mim É uma irresponsabilidade Dessas pessoas Normalmente são jovens Solteiros Não aguentam Ficar em casa Não estou falando Que todos os jovens Fazem isso Mas é uma verdade A maioria São jovens solteiros Não aguentam Ficar dentro de casa Quer ir para uma festinha Quer fazer bagunça Quer aproveitar a vida Só que esse não é Um momento de festa Esse não é um momento De aglomerar pessoas Esse não é um momento De bagunça Esse é um momento De cuidado Higiene Respeito Educação Em primeiro lugar E eu acho que isso Deve ter pesado muito Para essa decisão sair De estar fechando Dia primeiro Ao dia 14 de julho As restrições De novo Fechou o cerco Não estou falando Que vai fechar tudo Vai fechar o cerco As pessoas vão poder Sair de casa Somente para trabalhar Isso na região de Lisboa Diz a notícia Não está falando Em Portugal Num todo Está falando na região Metropolitana de Lisboa As pessoas só vão poder Sair de casa Para ir trabalhar Para ir a farmácias Supermercado Coisas essenciais Provavelmente vai ter Fiscalização sim Nessas regiões Eu falo isso Porque quando teve aqui O lockdown Geral no país Nós tivemos Restrições Quando ia sair Eu mesmo fui parado Pela PSP Duas vezes Uma vez eu estava Indo à farmácia E eu comprovei Que eu estava indo à farmácia Outra vez eu estava Indo à compra Sozinho também Para evitar de expor Minha esposa Minha filha Porque não tem necessidade De ir todos Ao supermercado As compras No momento daquele Tinha que ir somente Uma pessoa Então eu fui Me pararam Justifiquei Ok Me liberaram Então provavelmente Lisboa vai ter Essas fiscalizações Para manter a ordem Pelo que eu li Também em outras matérias Parece que em algumas Zonas de Lisboa O vírus está Dando uma Alastrada E acendeu Aquele alerta vermelho Do governo Falou Opa Pera aí Vamos dar uma segurada Senão vai voltar Aquele problemão Que estava antes Então acho que Está dando uma segurada Agora Para dar aquela Controlada Dar uma amenizada Para as coisas Fluírem Da maneira que tem que ser O que eu posso dizer Sobre isso É triste Entendeu É triste saber que O negócio ainda Não está controlado 100% Eu acho A minha opinião Que as coisas Vão começar A fluir mesmo Quando tiver uma vacina Ou algum medicamento Para tratar isso Daí Que futuramente Pode ser uma coisa Mais normal do mundo Pode ser uma gripe Realmente comum Que vai ter um medicamento Tipo Vai lá Vai no hospital Passa esse medicamento Vai para casa Toma sete dias E fica ok Espero eu Que chegue nesse nível De tranquilidade Porque hoje está complicado Tem pessoas morrendo Por causa disso Tem pessoas sofrendo Por causa disso São famílias Que ficam desemparadas São parentes Que vão embora Então o negócio É muito sério Está certo Que vão dizer Que morre N pessoas De várias doenças No mundo Ok Mas essa é mais uma doença Para levar outras pessoas Embora Então galera Vamos ter consciência Vamos tomar os devidos cuidados Para que dia 14 Isso volte ao normal De novo Na região de Lisboa Porque se isso não voltar ao normal Na região de Lisboa E tiver uma segunda onda Que é o medo Que o governo tem Pode ser que a restrição Espalhe para o país inteiro E venha Travar o país todo De novo E isso ninguém quer Tanto o português Brasileiro Quanto qualquer ser humano Não quer isso Porque nós vemos Boas notícias Agora já está abrindo Alguns países Para a União Europeia Para circular entre si Só que Tem que ter o controle Para as coisas correr bem Então estão abrindo Para alguns países Da União Europeia Não todos Nem todos os países Ainda da União Europeia Estão aceitando portugueses Ou Portugal aceitando Outros países Pelo que eu estou entendendo E queremos que tudo fique bem Então galera da região de Lisboa Vamos se segurar Eu sei que a maioria do pessoal Que está assistindo esse vídeo Principalmente da região de Lisboa São pessoas do bem Eu sei que os bons Pagam pelos maus A grande maioria São pessoas que fazem Tudo corretamente Acaba pagando pela minoria Que não tem alguma responsabilidade Igual a questão Dessa festa ilegal Eu tenho certeza Que isso daí Pesou muito Para a decisão Do governo Para dar uma travada Porque as pessoas Não tiveram ali O devido respeito Esse daí É o que a polícia Descobriu Imagina algumas outras festas Que podem ter acontecido Que ninguém ficou sabendo E aquelas pessoas Ficam com contato direto E o que acontece Acaba transmitindo Passando o vírus Para outras pessoas Às vezes essa pessoa Que foi na festa ilegal Acaba sendo responsável Pela morte de um próprio parente Pode matar um pai E uma mãe Do próprio Que foi nessa festa Então é uma irresponsabilidade Muito grande As pessoas Têm que ter a consciência Pessoal Não estou sendo pessimista Apenas trouxe a matéria Para vocês Eu sou um dos caras Mais otimistas Quem me segue faz tempo Sabe que eu sou Extremamente otimista Sou um cara Para cima Sou um cara alegre Sou um cara Que sempre falo para vocês Não desista do sonho De vocês Só está em suas mãos Então sempre acredite Não desista Não leve essa notícia Como uma coisa Muito ruim para vocês Mas já venho dizendo Já um tempo atrás Já falei que A fronteira não estava Aberta para turismo E muitas pessoas Me atacaram Falando que eu estava Falando besteira Porque tem muitas pessoas Que não tem o discernimento De entender O que é a notícia Que está acontecendo No momento Com Batendo em De frente Com o que ela acredita Porque Muitas pessoas Querem vir a turismo Para Portugal Por exemplo E essas pessoas Que já tem passagem Comprada Para turistar Portugal Ficam com aquilo na cabeça Falam Não, mas como assim Não vai abrir Vai abrir Porque eles querem ouvir O que soa bem Para os ouvidos Não o que vai de contrário Do que eles acreditam Ou o que eles querem Que o coração deles Querem ouvir Eu não estou aqui Para estragar o sonho De ninguém Estou aqui somente Para trazer Esperança Galera Esperança Que tudo vai dar certo Vocês podem ter certeza Que tudo vai correr bem Daqui a pouco O mundo volta a ser mundo Como era antes É o que esperamos Que volte Tudo fluindo normalmente Lógico Que eu acho que Igualzinho Era antes Não volta Mas as pessoas Vão voltar Até mais Com mais higiene Mais cuidados pessoais E quando vão em lugares Então Eu acho que vai Ter evoluções Infelizmente Por causa de uma pandemia Mas eu acho que vai ter evoluções Na humanidade De cuidar De higiene pessoal Galera Quem assistiu o vídeo Até agora Muito obrigado Quem quiser ler a matéria Na íntegra Eu vou deixar na descrição Do vídeo Então corre lá E assiste Lembrando vocês Que hoje tem um vídeo Fantástico Que eu gravei com um drone Na Vila da Batalha Na região de Leiria Que ficou extremamente bonito Eu estou com muito orgulho Daquela vila Que é um lugar Que me recebeu Então é uma pequena Singela homenagem Que eu fiz Para a Vila da Batalha Mostrando as imagens aéreas Tá bom? Até o próximo vídeo Fui Tchau